Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima dessa terça-feira e a gente vai começar com uma matéria super bacana, imaginem um lugar que tem tudo aquilo que nós mulheres amamos, moda e beleza, pois é, nós estamos falando da Filo Trato e eu estou aqui com os proprietários da Filo Trato, que é a Marcele e o Júlio, gente é um super prazer receber vocês aqui, quero dar as boas-vindas para eles que vão estar conosco toda semana no programa de moda, no programa de beleza, nos dando dicas super bacanas, tudo num espaço só, gente. Verdade. Marcele, como é que é reunir tudo isso que as mulheres gostam, que é tratamento de cabelo e moda num espaço só, não é? Tá certo, então no Feminíssima Trato a gente tem, a gente trabalha com as marcas Ghez, Mioficer, Farro e Carlos Miele. Pegando o filé de cada marca, né? Só as peças extremamente selecionadas, né? E agora estamos entrando na liquidação ainda com os precinhos. Nós já trabalhamos com o preço um pouco abaixo do mercado nas peças e agora estamos com os precinhos assim, ó, imperdíveis. Não, pra vocês terem uma ideia, depois a gente vai mostrar essa rara, os tiquelinhos, ó, de praia, de verão da M-Office, eles estão só por R$29,00. Exatamente, qualquer modelinho R$29,00. Não, o preço é muito, muito bom e vocês não têm noção o que a loja é, assim, ó, de aconchegante, o bom gosto da Marcele, não é? Que eu acho que isso faz toda a diferença, não é, Marcele? Na verdade, a gente tem que, a gente une tudo que, tudo que tá lá dentro, extremamente selecionado, da forma que eu sei que eu vou atingir o meu público, os meus clientes, o meu gosto, o meu gosto tá dentro da loja. Interessante, não é? Porque cada vez que tu dá uma opinião pra um cliente, isso é muito... Muito verdadeiro. Seria muito o que tu usaria também, não é? Exatamente, com certeza. Isso é super legal, né? Sem dúvida. E falando, assim, em geral, da Finutrato, a Finutrato trabalha também com produtos infantis e produtos pra cabelo, não é? Pois é, como é que é isso, Júlio? Funciona? Bom, assim, a gente resolveu unir a parte da cosmética porque ela atende exatamente ao mesmo público que vai na procura das roupas e casualmente optou por ter produtos com o mesmo nível, com o mesmo padrão pra poder justamente atender aquela pessoa exigente que vai buscar uma peça de qualidade e também, da mesma forma, oferecer produtos de qualidade também com bons preços. Claro. E acompanhar tanto a promoção que é feita com as roupas e repercutir também nos produtos da área de cosmética. E os produtos, vocês não têm noção, eles são maravilhosos. Bom, agora, Júlio, nós vamos deixar ele aqui um pouquinho pra gente falar um pouquinho de moda, né? Marcelo? Vamos lá. E vamos, ó, mostrar tudo que tem nessa arara aqui, que são, assim, maravilhas, não é? Que tu tivesse essa loja. Tu tivesse um pequeno apanhado, não é? Verdade, tem umas peças mais coringas da loja. Olha o que é. Não, o que é o corte dessa calça. Essa calça veste super bem, ela tem um corte maravilhoso. Nós temos na cor preta também na loja, né? Sim. Preto e branco. E todo mundo precisa de uma calça dessas, não é? Ela tem elastano, toda a calça, desde o coso até a base. Ela é maravilhosa. E a Guedes, ela dispensa qualquer comentário, não é, Marcelo? Verdade. Olha que linda essa blusa. Essa é uma peça do Carlos Miele. Linda. A estampa maravilhosa. A estampa azulejo, linda. O ombrinho de fora, não é? Ela tem um corte no ombro. Linda. Mostra bem aquela parte, assim, que favorece a mulher. Fica maravilhosa no corpo, veste super bem essa blusa. E tanto uma mulher mais madura, quanto uma menina mais nova, pode ser o que vai ser. Quem gosta de esconder o braço, ela é ótima, linda aquela peça. Esse vestido aqui é tipo um chemise, não é? Ele é tipo um chemise, sim, mas ele tem um fogão, tá? Ele não tem transparência. Então dá pra usar como um vestido tranquilo. Não, e um vestido desses, no inverno, tu usa com casacão, nesse tom de azul aqui. Fica lindo, né? Maravilhoso, verdade. Vamos lá. Daí vem um branquinho agora pro nosso verão, que é um tem que ter, que tem um decote lindo. Essa peça tem um detalhe maravilhoso no tecido dela. Ela é toda picada com essa estampa. E esse decote, eu achei lindo. As costas bem de fora. Isso aqui é um vestido que vai agora até pra uma formatura, não é? Com certeza, tu pode guardar que vai ter sempre um coringão no roupeiro. E o que dizer dessa sainha aqui? Estampa linda também, né? Maravilhosa. Ela é uma sainha envelope. Exatamente. De cedinha. Tem uma mini pendinha do lado. Essa saia agora, ela era R$ 279,00. Só pra ter uma noção, ela tá R$ 129,00. Sério? Imperdível. Não, é bom a gente dizer os preços, porque tu sabe que as pessoas, quando veem peças assim, de um nível super bacana, elas acham que o preço é lá em cima. Não. R$ 129,00, ó. Daí, um amarelo limão, não é? Que também tá uma grata. Essa peça, se tu deixa ela fechadinha aqui, ela é uma peça extremamente diferente de quando tu abre aqui, ó. Sim, comportadinha. Ela pode ser decotada. Quem gosta de cor, né? Linda, bronzeada. Não, e ela é perfeita agora pra essa época, né? Super leve também. Essa aqui é uma peça da Guess também, ó. Linda. Essa aqui eu adorei também. Linda essa peça, né? Tu viu como ela é leve? Super leve, essa também é uma Guess. E ela tem o brilhinho, então agora, até pra essa época, agora de carnaval, o pessoal que tá na praia, né? Coloca com uma sainha básica e já tá super arrumada. Não, e o brilho também, ele acompanha a gente durante o dia, não é? Tranquilo, o brilho não compromete nada, não tem mais aquela história de que brilho é só pra usar de noite, né? Não, tu sabendo jogar as peças, ó, linda de morrer. E pro final a gente deixou essa camisa aqui. Maravilhosa. Eu achei ela maravilhosa. Se vocês sentissem o toque dessa camisa jeans, eu já colocaria, Marcele, essa camisa amarrada. Demais. Lindo o look, adorei. Ou então, também, com essa calça aqui. Também ia ficar... Ó, olha aqui. Essa camisa aqui é mega, ultra coringa, né? Essa aqui tem que ter, né? Bom, os chinelinhos que a gente já mostrou, ó. Então, eu quero uma imagem aqui. Isso tem femininos e tem masculinos também. Esse tu tem ainda grade de numeração? Tem alguma coisinha, eu não tenho mais, mas eu tenho, geralmente, eu tenho em torno de... O feminino, do 35 ao 40 e o masculino, do 40 ao 45. Vinte e nove reais. Vinte e nove reais. Então, gente, aqui é M Officer. E daí, a Marcele trouxe também duas bolsas da Guess, que eu tô morrendo com elas aqui. Lindas, né? É de morrer num cantinho e voltar. Lindas, né? Que são essas bolsas. Elas são também bolsas com modelo bem atemporal, não é, Marcele? Essa bolsa branca aqui, tu pode usar ela tanto no braço quanto no curtinho, ou tu pode usar ela transpaçadinha. E ela estruturadinha, toda arrumada, não é? E a outra bolsa da Guess, a Rosé, que veio, que também tá maravilhosa, é uma bolsa que não tem moda, porque esse é um modelo que tu usa sempre. Com certeza. Essas entram também na promoção? Entram, sim. Essas bolsas estão, essa branca tá de R$389,00, de R$598,00 para R$389,00 e a de traje de R$698,00 para R$391,00. É um maravilhoso, né? Me fala um pouquinho mais da loja, Marcele. Como é que funciona lá a loja? Ela abre em que horário e que horas que ela fecha? Então, na loja a gente ainda não tem uma fachada. Então, a gente trabalha mais com o horário marcado, mas a gente está lá o dia todo, o dia todo. Se a pessoa quiser, não teve tempo de marcar o horário, está passando ali perto, é só chegar. Pode, sala 3, no trato. A gente vai ser muito bem recebida lá dentro, pode ter certeza. E recebe toda uma ajuda tua para comprar, não é? Com certeza. Porque isso é importante, não é, Marcele? A consultoria faz parte do nosso trabalho desde o início, né? A gente já... Tanto o nome Fino Trato é tratar as pessoas da melhor forma. Claro. E ter... O importante para nós é o cliente, não a venda, né? Então, a gente quer que o cliente saia de lá. Sim, é assim que fideliza, não é? Bem atendido, bem contente. Ou se a gente saia de lá com esse cabelo. Esse curto tá ótimo, sem curto, não precisa mais nada. Mas aí, vai sair de lá super bem, super bem vestido, com certeza. Então, recebe toda uma orientação, não é? Toda uma orientação. Tá, e lá tu tem a roupa mais para o dia a dia, ou tu tem também para o coquetel? Agora nós estamos entrando com uma linha mais... Mas a liquidação já fica mais restrita, não é? Exatamente. Agora a liquidação ainda tá um pouco mais desfalcado. Mas vamos receber agora mais umas peças mais de festa, uns vestidos de paetê. O início tava mais básico, mais dia a dia. Mas pra próxima coleção, agora de fevereiro, vai vir muita novidade legal. Metade de fevereiro chega pra próxima coleção. Metade, a partir do dia 15 de fevereiro entra a coleção lá. Mas enquanto isso, a gente vai aproveitando a liquidação, que está maravilhosa, os preços super bons, como a gente já deu alguns por aqui. E agora a gente vai pra ele, o Júlio. O Júlio, que cuida de toda essa parte aqui de beleza, aonde ali vocês vendem pro consumidor final, mas vocês também têm distribuidora. Então, recado aqui, ó, pras cidades do interior, pros salões aqui de Porto Alegre. Vocês também têm distribuidora pra levar o produto, não é, Júlio? Isso. Temos a distribuidora, né? E fazemos a eleição daqueles produtos que têm mais aderência pra ser vendidos juntos na loja, né? Pelo conceito, enfim, pelo prestígio que eles recebem, ou pelo conteúdo deles e pela qualidade que eles apresentam. São incríveis, não é? Me diz uma coisa, Júlio, vocês lá na loja, porque os salões, donos de salões que estamos assistindo podem pensar, tá, mas se é vendido lá e eu vou vender no meu salão, não é? Porque tu vende pra lojas especializadas e pra salões. A loja, em termos de preço, ela não compete pro salão, ela aplica o mesmo valor do salão, não é? É, na verdade, a gente tem uma preocupação bem importante com isso aí, pra não haver esse conflito, né, entre os pontos de venda. Então, o produto que é oferecido normalmente num dos pontos, né, numa categoria de pontos de venda, não é repetido no outro. Claro. Por exemplo, uma... Mas tu trabalha com sensibilidades também. Também, né, por exemplo, nessa linha aqui, que é a linha da Berenice Assanhada, a gente tem uma apresentação de máscara em quilo e uma apresentação de máscara em 290 gramas, que é muito mais adequada pro consumidor final. Claro. Né, e essa aqui é, enfim, mais adequada pro salão. Mas a vantagem pro consumidor final é que ele vai estar trabalhando com um produto profissional. Exatamente, exatamente. Muitas vezes o produto ele ganha uma roupa, né, uma embalagem, uma roupa mais descolada pra atender a gôndola da loja, pra chamar atenção, mas nem por isso ele perde, né, a qualidade profissional que ele tinha na apresentação profissional anterior. É o mesmo produto, né? É o mesmo produto. Diz uma coisa, esses aqui da Berenice, gente, esses produtos são incríveis. Eu até vou chamar a nossa modelo aqui. Hoje nós temos uma modelo que usou esse produto. Bom, esse produto aqui, ele é tão maravilhoso, gente, que nós vamos chamar aqui a Vick. A Vick que vai nos servir de modelo hoje. A Vick é filha da Graça Brenner, da nossa arquiteta aqui do programa, e que casualmente usou esse produto, não é? Usou, usou. Bom, a gente escolheu, né, pra aplicar esse produto aqui, que é o esmalte de cabelo. Tem um cabelo incrível. Ele é um esmalte de cabelo também conhecido, muitas vezes conhecido como Botox, Botox capilar. Ele é uma plástica rejuvenescedora, o que que ele faz? Ele hidrata, né, promove a redução do volume e ao mesmo tempo forma uma película protetora que garante que o efeito do alisamento, da redução do volume, se perpetue aí por pelo menos um mês, um mês e... Me diz uma coisa, Vick, tu usou em casa, tu mesma que colocasse, então não teve nenhuma dificuldade pra usar o produto e sentiu uma diferença no cabelo. Senti, ficou bem mais redoso. Não, ficou, mas ela já tem um cabelo maravilhoso e eu acho assim, ó, é muito importante a gente ter esses depoimentos que não são combinados, não é? Porque foi uma casualidade, gente. E a gente fez questão de mostrar a Vick porque o cabelo dela é incrível e ficou mais incrível ainda, não é, Vick? Agora então só vai de ver em início. Ele acaba se tornando um xodó da marca porque ele não promove a mesma agressão ao cabelo como é a agressão promovida pela escova progressiva muitas vezes, né? Ele hidrata, ele tem componentes nutritivos, então ele, ao mesmo tempo que ele promove o alisamento e a redução de volume, ele protege o cabelo. Claro. Não, ele protege também de chapinha. Super teste. E faz chapinha normalmente, entendeu? Faço, faço. Não, o cabelo dela ficou show e vocês vão ver muito mais desses produtos daqui a pouquinho porque a gente vai para o break e já volta. Mentre la notte riaccende Le tante domande que vivono em mim, ritorno ai giorni passati tra i campi que ormai proteggono Essa é a minha vida Esta é pra você que vai sair da cidade Verão é pra se divertir Passe no Zafari antes de partir E esta é pra você que vai ficar na cidade Verão é pra relaxar Passe no Zafari pra aproveitar Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos mais modernos do mundo Profissionais especializados Capacitados e treinados Em todas as áreas da odontologia Atendimento personalizado Com carinho, respeito e preço justo Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux Pós-graduada em implantologia e prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria e ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 Música 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 Estamos de volta e eu estou aqui com o Júlio e a Marcele E nós agora estamos falando dos produtos de beleza Que são vendidos lá na Fino Trato Marcele, a gente viu o cabelo da Vick, maravilhoso Mas o teu também é maravilhoso Tu vai de Berenice também Vai de Berenice Eu vou desse pretinho com verde aqui Eu amei esse produto Esse aqui faz o que? Ele é mais hidratante, né Júlio? É, esse shampoo aí Esse é um shampoo? É, a combinação dele é o shampoo junto com a máscara Com essa aqui É, ou a apresentação maior ou a apresentação menor Mas o importante é que a máscara seja sempre utilizada junto com o shampoo Para um melhor efeito E ele é um super hidratante, né? A gente chama Então esse aqui é um shampoo hidratante Um tratamento para hidratar o cabelo Isso E esse amarelo? Esse amarelo aqui, ele é um produto para desarmar o cabelo Que ganha volume com muita facilidade Então para quem tem aquela coisa assim que a gente sai no chuviqueiro e ó Isso E dá para sair no chuviqueiro, na unidade, na praia? Dá, dá Não vai arrepiar nada? Se arrepiar, passa de novo Ah, bom Não, não vai arrepiar nada Ele está garantindo Não vai arrepiar E esse rosa que foi usado pela Vick? Esse é a plástica rejuvenescedora Que é um, vamos dizer, um tudo em um Que esse todo mundo precisa É, é um tudo em um Tá Praticamente porque ele tem nutrição, hidratação, reconstrução ao menos tempo Faz tudo Faz tudo E consequentemente ele deixa o cabelo como a gente viu ali no bloco anterior Não, é um escândalo E como é que é a aplicação dele? A aplicação dele, desse produto, ela é feita pelo próprio consumidor Tá Em casa A consumidora aplica junto com um pincel Tá, mas só aplica no banho, antes do banho, como é que funciona? Depois do banho Tá Já com o cabelo seco, né? Aplica o produto com um pincel, mecha por mecha Depois faz todo o processo muito parecido com o processo da escova progressiva, né? Utilizando tanto a prancha térmica como o secador Ah, usa a prancha também Usa a prancha também Tá Sempre numa temperatura mais baixa Pra não, justamente não quebrar a fibra capilar, né? Que a gente tá buscando proteger ela e às vezes com uma temperatura muito alta Não, mulher que sabe como é que é, né, Júlio? Mulher bota assim, ó, no máximo a temperatura pra botar aqui e ainda sair fumacinho Exato Exato E como é um produto que ele é desenvolvido pra durar, né, no cabelo Não tenhamos pressa na hora de aplicar, né? Então, aplicar com calma Aplicar direitinho, né? Direitinho Daí ele dura um mês, mais ou menos, o efeito Pelo menos um mês Então a pessoa vai usar um pote desses aqui muitas vezes Depende muito do cabelo também, né? O comprimento, né? Tem a espessura do cabelo Tem o grau de comprometimento, muitas vezes, que ele dá Se o cabelo tá muito saudável, pode durar dois meses, até três meses Dependendo do cabelo Mas ele, por um mês, a gente... Você tá com o cabelo garante Asegurei que... Tá, e esses dois aqui? Vamos falar dessa linha aqui? Essa linha aí é a linha de matizadora É a linha matizadora, tá? Da marca É composta por um shampoo E a máscara matizadora que promove o desamarelamento do cabelo Pra quem faz mecha daí, tá? Exatamente E também ele ganhou uma nova apresentação, né? Diferente dos demais É, parece assim, uma apresentação mais madura, mais recrutada, não é? É, se buscou escolher um dos produtos pra ganhar uma nova roupa, né? E trazer ele em evidência E o produto escolhido foi esse Bárbaro Porque o resultado tem sido extremamente positivo Tá, e esse aqui também serve pra cabelos grisalhos? Sim, loiros e grisalhos É, porque o cabelo grisalho, ele vai ficando sem, assim, aquele vício, não é? E a gente tem acompanhado que o cabelo... A pessoa que tem o cabelo grisalho tem cada vez mais se convencido que, realmente, o shampoo Aquele natural, natural não dá, né, Júlia? Não dá E o grande segredo do Platinex Isso, quem usar o produto vai poder verificar É que ele não desidrata, né? Que o grande vilão do matizador é... É deixar o cabelo ressecar Ah, é? Isso eu não sabia É, o ressecamento do cabelo é sempre o grande desafio E me diz uma coisa, e lá na Finutraco a gente recebe a orientação de como usá-los, não é? Recebe, recebe O mesmo fino trato que é entregue na hora de apresentar as roupas é também... Com certeza Claro Oferecido na hora de... Conceitam mesmo Conceitam mesmo Com certeza É, o público de bebê, né? Para os bebês, a marca criou a linha Safari Tá Que tem um desenho bem característico Que é o público de bebê E... E vem o bichinho, que é uma esponjinha, não é? Isso Ele é uma esponjinha Ele acabou virando, inclusive, uma identidade da marca, né? É, é bacana porque a pessoa olha a esponja e já identifica e já associa com... Não, e é legal, assim, até para tu dar de presente, não é? No chat de aula A marca prima muito por ter... Porque esse kit é uma graça A marca prima muito por ter apresentações no formato de kit Tá, esse aqui são as colônias Isso, aqui são as colônias desenvolvidas... Que são aquelas ali, não é? Tá Pode ser comprado nas arruças Tá Ou no kit O kitzinho E dentro dessa necessaire, o que que vende? Dentro dessa necessaire Cada necessaire tem uma composição diferente Tá Elas, claro, parecem idênticas, mas aqui, nessa aqui, na linha Blue, da linha Safari Acompanha a colônia, a esponja e o sabonete líquido E é uma delícia isso Esse aqui é sensacional Muito bom Esse aqui é muito bom Eu posso dizer porque eu ganho um D Eu não sou criança, mas eu ganho um D Se afirmar Eles tem um cheirinho maravilhoso, né? Tenho Na linha Yellow, vem a colônia junto com o shampoo daí Tá E a esponjinha Todos os produtos eles primam por serem suaves, por terem fragrâncias suaves Química suave, que é pra não atender Sim, pra não atender Sim, pra não atender Quando se chegou a qualidade que se esperava dele Sim Que é compatível com as marcas líderes de mercado Claro A um preço que a gente oferece, evidentemente, melhor do que os preços de mercado Com a mesma eficiência dos melhores Eu te diria que... Eu te diria que... Eu te diria que... Exatamente Ele sabe o que ele tá dizendo porque ele tem uma filinha pequenininha Eu tenho uma filinha... Exatamente Ele tá super testado Tá super testado, super aprovado E eu convido, né, quem usa aí as marcas tradicionais Esse também a gente consegue comprar ali no varejo, não é? Consegue comprar Tá E esse aqui é igual aos que tem ali dentro? Isso Só que é numa versão maior Não, não Na verdade... Ah não, é o mesmo? Aqui é vendido em conjuntos Tá, mas tudo dá pra comprar separado Todos os itens que compõem os conjuntos também tem apresentação individual Tá, agora vamos pros adolescentes e eu vou dizer pra vocês assim ó Que isso aqui é bárbaro, o cheiro é incrível São colônias Não, é só pra ser adolescente É É É maravilhoso Verdade, é muito boa Ah Todos eles tem a borboletinha Isso Que representa a marca, né? Exatamente A borboleta pra ilustrar, né, e representar o produto que é pro público adolescente As colônias vêm na... são três famílias basicamente A família Shine, a família Love e a família Dream, né? Então temos a colônia Sim A loção hidratante Ah, que corresponde ao cheirinho da colônia Isso É, são famílias Perfeito De produtos, tem shampoo também, tem... E essa é a umidade que a menina, ela começa a querer se cuidar, né? Exatamente Então tem que ser um produto bonito, que tem que ter uma aparência bacana pra botar em cima da penteadeira Exatamente Se estudou muito, né, esse momento em que a adolescente passa a querer ser dona da escolha Claro Do que que ela vai usar, né? De qual produto e... o que que ela busca, o que que ela quer encontrar E aí se encontrou esse desenho e casualmente a linha Butterfly foi um... foi um grande sucesso Não, maravilhosa A gente teve uma... uma apresentação desse produto aqui em miniaturas, né? Num conjunto que esgotou em questão de um mês e nós estamos ainda aguardando a reposição Então, ansiosa Pois é, então, gente, nós queremos convidá-los pra conhecer o Espaço Fino Trato As mulheres que amam moda, amam beleza, lá com certeza vão se encontrar, não é? Com produtos de altíssima qualidade, uma consultoria Mas eles vão estar conosco toda semana, não é, gente? E a gente vai começar... Hoje nós fizemos um apanhado geral É porque temos outro, temos mais É, mas a gente vai gravar lá na loja pra mostrar pra vocês E a gente vai poder esmiuçar mais as coisas Com certeza Com certeza Gente, assim, ó, super bem-vindos Obrigada Eu espero que o programa traga muita sorte pra vocês Obrigada, muito obrigado Porque produto maravilhoso eles têm A casa também é maravilhosa, tem todo o conforto A gente chega ali e se acha Tem estacionamento E eu acho que é assim que tem, não é? Tem... tem... Toda a segurança, não é? É isso que a pessoa espera receber quando quer estar num lugar agradável e ser bem-recebido Pois é, fica na Dom Pedro II, número... 1534 1534 1534 Na Dom Pedro, entre a Plínio Brasil Milano, não é, gente? É bem assim, naquela primeira quadra, não é? Isso, isso Na frente, praticamente, do Visualité, não é? Por ali Não tem ainda nenhuma identificação na frente É sala 3 Porque a loja ainda é um bebê É Mas é só bater na casa que ali a gente encontra tudo pra se vestir e tudo pra beleza Mas semana que vem eles estão aqui conosco, então não dá pra perder as dicas toda semana Porque aqui a gente só traz coisa boa Gente, super, super obrigada Obrigada a nós E a gente vai na loja, hein? Vamos aguardar vocês, com certeza Esperaremos Esperaremos, claro Se existe coisa boa pra comprar em promoção é roupa de ficar em casa, lingerie, pijaminha Porque não sai de moda, não é, Sandra? É verdade Então a gente aproveita, compra na promoção, pode deixar guardadinho E usa E usa sempre, né? E quando a gente diz pra vocês que toda aquela qualidade que a Sandra Tese vende Tem numa arara de R$69,00 Tem muita coisa de R$69,00 Lembrando aqui, ó Aqui na Sandra A gente compra aquelas peças que a gente pode receber em casa Elas não tem transparência Olha aqui Olha a gracinha É, ele fica brusadinho, né? Esse aqui eu tenho igual, Sandra, daqui Ah, tá Que eu amo de paixão Esse daqui é um... E são peças de muita qualidade O meu era lá no início de quando eu comecei a trabalhar contigo aqui Aham, acho que sim E ele tá inteirinho Interinho, né? Porque aqui na Sandra a gente só compra qualidade Além do feminino, tem o masculino Tem chinelinhos, tem toalhas de piscina Eu vou ter que mostrar essa aqui É Porque eu sou uma cachorreira de plantão É, é, cachorro e gato esse daqui, é É, mas quem gosta de cachorro, gosta de gato, né? Quem gosta de bicho, né? É, é bem isso Olha que amor, gente E esse daqui é do... Frank, que a organizada adora Ó, pras crianças Olha que lindo E Sandra, aqui a gente separou algumas coisinhas pra mostrar, não é? Aham Bom, gente, assim ó, as promoções aqui da Sandra Tese são a partir de 20%, não é, Sandra? 20% é difícil Esse aqui, por exemplo, tem 20% de desconto Tem peças com desconto maior Tem o preço único, não é? Essa aqui de 69 e essas aqui com 20% E é a hora pra aproveitar, né, Sandra? Olha que lindo, isso aqui parece um vestido E esse daqui... É, eu vendi como vestido Eu acredito Não, e a estampa é linda, alegre, ó Olha que bárbaro E é aquela viscolaica gostosa, não é? Gostosa E esse daqui também, ó Saída de piscina Ah, esse aqui também tá ótimo Não, e esses regatões aqui são tão práticos, não é, Sandra? É Esse daqui é 79 Ó, 79, gente Uhum Preço muito, muito bom Depois tem isso, a liquidação, né? São aquelas peças que a gente mostrou pra vocês ao longo do ano Olha esse vestido, que amor Esse daqui também Vestido não, é uma camisola pra andar em casa Mas pode servir de vestido Mas teve uma senhora que botou um cinto Sim, e ficou de vestido E ficou de vestido Não, e tem como sair mesmo E esse daqui é a mesma coisa, ó Parece um chamise, né? Abotoadinho, ó Todo abotoadinho Então, essa é uma época assim, onde a gente vai muito pra praia Recebe os amigos, não é? Tem hóspedes em casa Então vale, a gente tem que usar alguma coisa que não tenha transparência, não é, Sandra? Esses aqui também Olha que bonitos Esses todos são de viscolaica Tá E esse aí é algodão Olha que delicado Esse é algodão Esse é algodão 100% algodão Esse é 65 65? A 105 A 105 A 105 Esse tem o abotoado e tem o que? Ai tem um Para pôr inteirinho, aquele que passa pela camisa Ó, gente, são muitas, mas muitas padronagens Olha que amor esse Ai que graça Olha aqui, ó Esse aqui também, ó Acho que é um amor esse aqui Esse é um amor também Muito bonitinho Pode pôr em cima de uma leve Com certeza Olha como fica alinhado Não, uma graça Olha aqui, ó Então fica aí o nosso convite, não é, Sandra? Aham Gente, é imperdível Não dá para perder Os preços estão muito bons Uma mercaderia de muita qualidade E lembrando assim, ó Que a lingerie A roupa para usar em casa Aquela roupa conforto Ela não tem moda Então é um super investimento Vale muito a pena comprar na liquidação A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica De esquina com a Praça Júlio de Castilhos Está aqui só há quantos anos, Sandra? Aqui estou há 10 anos Mas aqui na zona 47 Aqui na zona 47 A gente adora dizer isso só Porque isso é credibilidade Quem tem credibilidade Fica tanto tempo assim no mercado E ativar um jovem Com a mensagem A below Estão Enhanced Música Esta é pra você que vai sair da cidade Verão é pra se divertir Passe no Zafari antes de partir E esta é pra você que vai ficar na cidade Música Verão é pra relaxar Passe no Zafari pra aproveitar Música 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 A Bianca hoje trouxe novidades, não é Bianca? Como sempre, não podia deixar E eu fui na loja esse final de semana Gente, a Nerd está cheia de coisa linda Em promoção Ainda estamos em promoção Não tem como a gente fudir disso Eu quero mostrar pra vocês a minha saia Ó, que eu adorei E tu sabe o que eu gostei nela, Bianca? Que dá pra tu fazer várias produções Então tu pode usar com os botões pra trás Pra criar uma fendinha atrás Na lateral Que eu achei muito, muito lindo Que ficou lindo Que daí tu cria uma fenda lateral Ou então ela da forma original Que é com os botões à frente Amei Amei, Bianca Que bom E lá a pronta entrega Tá na promoção É, só em comendo que não Quanto que vocês dão com desconto, Bianca? Até 50% Até 50% É, então fica um preço maravilhoso Tem que correr menos Com certeza Lá na Nerto a gente encontra Só pelica e piton Não é? É, e nada mais E nada mais Então tem as bolsinhas Que a Bianca não trouxe hoje A minha branca fez o maior sucesso Fez tanto sucesso que acabou Daí eu não trouxe Sério mesmo? É verdade Tem que fazer mais, hein? Tem que fazer Porque ela é um super achado Gente, assim, ó Desde que eu comecei a botar branca Eu não tirei mais Porque ela cabe o suficiente E quanto aquela, Bianca? 209 209 Não dá, né? Pra perder, né? Como tu diria, pão quente, Carmen A gente falou aqui E saiu E vai Então assim, quem quiser Dá pra encomendar, não é, Bianca? Dá pra encomendar Porque ela vem de novo, né? Vem de novo Mas daí vem garantido Vem rápido E vem no cor que tu quer Claro, a pessoa sabe que é certo E ela pode escolher Entre uma das inúmeras cores Que tem na Nerto Vamos olhar o que temos aqui Claro Hoje não E a gente começa Por essa nessaia A musa, ó Que eu poderia também estar Com a branca E que é um modelo Que tu usa inverno e verão direto Direto E também é uma coisa legal De falar, né, Carmen Pra vários tipos de corpos, né? Com certeza Porque o modelo é vazio Ele é bom pra todo mundo Pra quem tem mais quadril Pra quem tem estúdio Então... Não, e ele fica tão feminino, né? Fica Pra aquela mulher que tem bastante quadril E bastante perna Que não é o meu caso Mas fica super bonito também Fica também Porque às vezes a gente não quer mostrar tanto o quadril E quer enfatizar a cintura, né? Com aquele visual ampulheta que a gente sonha, né? É verdade Não é sempre que a gente consegue, mas a gente sonha E essa... Quanto é essa belezinha? 399 399 Tem que se jogar E fala da tua uva Vamos lá Essa uva, na verdade, Carmen Tu é uma homenagem que tu tem uma areia Eu tenho Não, eu tenho uma uva também Tenho uma uva também, né? Só que é tudo assim, recorte Ela é linda Toda reta, maravilhosa Trouxe uma preta pra gente olhar Essa é a saia stretch Bom, Carmen Que linda Gente, essa saia aqui cai como uma luva Cai E tu que conhece sabe que é muito confortável E a Bianca nos deu um truque que eu achei bárbaro Que é tu pegar o cinto de pelica Que tem pra vender lá na Nerto Também Que é 100 reais Isso, 100 reais E tu amarra E ela dá aquele toque Aquele toque clochá Pra quem não quer investir numa saia clochá Com certeza Consegue fazer isso com a sua saia reta já Quanto essa? Essa é um pouquinho mais cara Ela é 599 Mas ela é toda de pelica com stretch Isso Bianca, me fala uma coisa Eu adorei essa de shirt aqui Porque ela tem uma textura diferente É, isso aqui é uma impressão Mas é pelica, não é? É pelica É uma impressão que a gente fez no couro Pra dar essa cara de noite Essa cara de festa E fica mais brilhosinha É, pra quem quer ter um que mais festivo Ou que quer usar o brilho durante o dia Porque hoje não tem mais isso, né Carmen? De não usar o brilho durante o dia Claro que não Então é uma opção pra gente sair do preto básico Mas ainda ficar no preto Imagina essa aqui com uma calça rasgada Ah, para! Maravilhoso! Maravilhoso! Essa aí é o nosso precinho básico de sempre 399 Gente, uma t-shirt de pelica da Nerto Todo mundo tem que ter, né? Tem que ter! Que é uma peça super básica E que a gente usa sempre Essa aqui é aquela regatinha Que a gente diz que é quase que um porcelê Quase que um porcelê Ela tem um peixinho do lado E ela deixa assim o corpo Maravilhoso! Realmente quem quer uma modelagem reta Se não é a modelagem Essa é a modelagem pra desenhar o corpo inteiro Mas tem a reta também, né? Tem a reta A gente vai mostrar uma Tá, quanto essa aqui? 379 379 E a gente adora dar os preços Porque a gente mostra que é possível O paneto é possível Porque é preço de fábrica Esse aqui é o reto, não é? Esse é o reto Essa tá chiquinha, né gente? Essa regata mais soltinha Decote V E com piton na frente Com piton na frente Tá linda de morrer, hein? E com esse detalhe da modelagem Que é a pence embutida, né? O recorte princesa Que vai desenhar todo o busto Ela tá muito linda E não marca Não marca E enfatiza o busto Pra quem tem um busto poderoso Assim que nem o teu Pode se jogar Não, não, não Já fomos jogar nessa Quanto essa aqui, Bih? Essa tá É um prensinho especial Porque só temos mais duas unidades No corta-corta 799 Imperdível Piton, não esqueçam Que ela é toda de pinica Com piton Linda de morrer Bom, claro que ela trouxe pra convidar Com essa, ó Um shortinho E esse é o modelo de shortinho Que tu tava na semana passada É, esse é o nosso joga Que ele é super bonitinho, ó Dá pra usar com 1 e 100 Assim, uma amarração Ele é maravilhoso Ele é bem elegante Mas ele também é bem despojado Então ele pode compor Esse aqui tu vai a qualquer lugar com ele Tu vai desde o tênis Até o escarpão Compõe tudo que é look Porque ele é um shortinho Mas ele é mais compridinho Olha aí, gente Eu tô botando ele aqui na minha frente Então tu pode botar direto com o escarpão Quanto? Esse daí, então 399 as últimas unidades 399 Linda de morrer Daí a gente vem pra Essa regata Essa regata não Essa t-shirt Que ela tem uma dupla função, gente Olhem que linda Uma t-shirt básica branca Mas a gente pode usá-la também Assim, né? Pode Tu pode usar com o fecho pra frente Esse aqui vem em preto E enfatizar um degote Pode E tem gente que eu já vi também Fazer tipo um casaquinho Põe uma básica de algodão De cedinho, de crepe E põe como casaquinho Olha que legal Eu me surpreendi que foi o look de uma cliente Eu realmente não tinha pensado nisso, né? Mas existem mil possibilidades Existem É que a gente que às vezes tá tão na correria Que tá sempre trabalhando com moda Pensa numa peça já pra alguns usos E às vezes a gente não vê Como pode se apropriar de tudo que é jeito É, por isso que essa semana A gente tá usando Quem nos acompanha no Insta Vai ver que a gente usou Muitos looks com essa saia Era pra fazer só cinco Tu acredita que rendeu mais? Não acredito Tô louca pra ver Eu tô morrendo de beleza E pra quanto é essa aqui, Vivi? Essa é R$3,99 Nossos t-shirts têm o mesmo preço E daí a Bianca trouxe uma calça maravilhosa Pra fechar com esse t-shirt Até com a regatinha Olhem que linda, gente Ela é toda de pelica na frente E? E o nosso Elanca atrás Na verdade o nosso Neoprene A gente trocou da Elanca pro Neoprene Sabe que eu gosto do Neoprene Porque o Neoprene Ele parece que ele te modela melhor É, ele é mais estruturado Ele não marca É A Elanca Muitas vezes, dependendo da Elanca Ela marca E o Neoprene não Ele dá aquela segurada Que a gente precisa Fez bem de trocar Ela sabe de tudo Não, eu vou aprendendo Quantos aqui, Vivi? Essa, se eu não me engano É R$4,29 R$4,29 Não, olha Os preços da Nerto Realmente são de acabar E Bianca, vamos sentar Vamos conversar mais um pouquinho Porque eu quero saber um pouco mais de Nerto Me conta uma coisa, Bianca As pessoas se perguntam Como é que Uma loja Dentro do Iguatemi Com a qualidade da Nerto Que hoje a Nerto tem, não é? Sim Um produto de primeiríssima linha Como é que consegue operar Com esses preços? A gente tem que sempre repetir isso Porque é difícil mesmo, né? Porque as pessoas Parece que não assimilam Elas pensam Mas como é que consegue um preço desses? É, é porque a gente é direto de fábrica, né? Carmen, quem trabalha na moto Principalmente já sabe Que tem todo um atravessador Muitas vezes tem representantes E tem atacadistas E tudo isso encarece a roupa, né? Acaba encarecendo Porque todo mundo tem que ganhar, né? E vocês vêm direto da fábrica Para a loja A gente produz e vai para a loja Então, se quer comprar um cor bom Uma qualidade, uma peça para o dia a dia É a Nerto E essa é a proposta da Nerto, não é? Esse é o mote da Nerto O mote Que é trazer uma peça bacana Que para muitas pessoas Nem sempre é possível Porque tu tem outras prioridades Sim Não é possível Se não for da Nerto, não é? Então a Nerto Torna isso possível, não é, Bianca? É, que é a proposta da Nerto Que o couro seja usado no dia a dia, né? Claro Então a gente tem uma linha, assim Que eu posso dizer mais clean De peças realmente para tu se jogar E com preço em conta Que é o que a gente quer Porque todo mundo quer ter um guarda-roupa versátil E maravilhoso, né? É isso aí Gente, a Nerto fica no Shopping Guatemi No segundo piso No acesso J, que é ali pertinho Um pouquinho antes do acesso ali do Outback E é bem em frente ao Café Origem É muito fácil de achar, não é? Sim Tem muita coisa linda Tem que ir lá conferir Preço bom Condição boa E a loja está cheia de novidades Isso aí É isso por hoje? É por hoje, é só Semana que vem a gente se vê? Toda semana, né? Não precisa de dúvida Semana que vem é claro Que a gente começa o programa Com Nerto, é óbvio Sinônimo de elegância, sofisticação e neutralidade As armações de óculos nude Elas são perfeitas para quem não quer errar Quanto mais neutro você quiser o óculos Mais próximo do seu tom de pele ele deve ser Essa é a dica da Fábrica dos Óculos hoje Que tem uma variedade enorme de óculos nudes Várias tonalidades de nudes E o nude é aquela cor que não tem erro É um óculos que não cansa Que a gente pode ter um só Que ele combina com qualquer roupa E ele fica super estiloso para qualquer idade Aqui na Fábrica dos Óculos Você encontra as melhores marcas do planeta Com os melhores preços A Fábrica dos Óculos Atende o consumidor final E possui laboratório próprio O que faz com que os preços sejam muito competitivos Além disso, a Fábrica dos Óculos Trabalha com algumas exclusividades Como a lente de grau para máscara de mergulho E também aquele óculos para maquiagem Que faz tanta falta Para as mulheres que precisam usar óculos A Fábrica dos Óculos Também conta com a assessoria Do professor N Que é referência em ótica Há mais de 30 anos Aqui no Rio Grande do Sul Aqui na Fábrica dos Óculos Você tem a certeza Que está diante de todas as marcas importantes Que existem no mundo E que vai comprar pelo melhor valor E também com muita segurança E muita qualidade A Fábrica dos Óculos Fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Vem aqui buscar o seu óculos nude Cada vez mais as pessoas sabem Que a imagem diz muito sobre a gente E além disso Uma boa imagem Ela abre portas Tanto socialmente Quanto profissionalmente Você está de acordo Está passando a imagem Que quer Isso é super importante Não é Gilson? E esse é um trabalho Que o visagismo Veio para fazer Que é Conectar A imagem exterior Da pessoa Com a interior Não é? Sabe que eu gosto muito De falar sobre isso Caramba Porque ainda Apesar de tudo Hoje já tem no Brasil Vários Mas nem todo mundo sabe Mas muita gente O cliente Não sabe bem o que é Tem pessoas que dizem assim Ah, eu nunca ouvi falar E aí começam a pesquisar E descobrir o que é E ah, é exatamente isso Que eu buscava Claro Porque o visagismo Ele tira a pessoa Daquela vítima da moda E faz com que a pessoa Tenha um visual diabônico A sua personalidade É só um estirúrico, não é? Por isso que às vezes A pessoa faz uma maquiagem linda Faz um cabelo maravilhoso E ela se olha no espelho E se identifica Ah, está lindo Mas não sou eu Esse é o papel do visagismo Porque o visagismo Ele não dita regras Muito pelo contrário A única regra do visagismo É você ser feliz Com o teu visual É tu olhar no espelho E te identificar Te sentir bem E isso vai pra tudo, né? Pra roupa que tu está vestindo Com certeza Pra maquiagem Pro corte de cabelo Que tu está usando Pra cor de cabelo É uma personalização E isso eu tenho notado Que isso vem crescendo muito Eu sou muito procurado por isso E é um trabalho Que eu gosto muito de fazer Porque antigamente Antes de eu fazer a formação Que eu fiz em Paris Na França Eu já Meio intuitivamente Eu já trabalhava com isso Sempre trabalhou com isso Porque eu sempre me preocupei Me preocupei Em 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 Ele já tentava buscar Essa essência Dentro do seu cliente Exatamente E pra quem não sabe O Gilson foi O Gilson foi um dos pioneiros Visagistas Aqui no Brasil No Brasil inteiro Então ele já vem estudando Essa técnica Há muito tempo Estuda aprimorando Esse dom Esse dom que tu já trazia contigo Não é Gilson Eu sempre me preocupei Muito com isso Com a satisfação do cliente Que ele se olhe no espelho Quanto homens Quanto mulheres O quanto isso muda a vida da gente Muda por que gente Não é só tu ir lá mudar o corte de cabelo Mas é que no momento que tu encontra Aquilo que tu gosta E tu vê no espelho Uma imagem que te agrada Isso te traz Mais autoconfiança Não é Exatamente Te deixa mais radiante A pessoa mais feliz Mais confiante Mais entusiasmada Ela consegue tudo Sabe Eu acho que não tem limites Para isso Eu acho que a gente Coloca o sistema elevado Tu consegue tudo A vida se transforma Tudo se torna mais fácil Porque tu tá feliz Tu tá seguro Naquilo que tu escolheu E é impressionante também Não é Gilson Como as pessoas gostam De se colar Em pessoas Que são pra cima Que são felizes Então além de tudo isso Tu aproxima as pessoas Não é Sim Além de toda essa confiança Que tu passa Eu acho que isso Vai muito além Do que só aparência Isso é uma coisa Muito importante, Carmen E eu até digo assim Sempre com orgulho Porque eu sou O primeiro salão Aqui em Porto Alegre Primeiro e único Que eu saio até então Que trabalha Direcionado Para o visagismo Com a personalização Toda a equipe Trabalha Nessa mesma Toda a equipe é preparada Para isso Se respeita muito O desejo do cliente E as formas O estilo de rosto O estilo de ser Da pessoa O seu jeito de ser O seu jeito de viver a vida Sua profissão Também que tem muito a ver Porque tem casos Teve um exemplo Que uma pessoa me disse Que tinha consultado Um visagista E ele simplesmente Disse que ele era advogado O cliente E ele disse Ah, tu como advogado Tem que usar um cabelo Mais sério Mais clássico Não é Nem sempre Não é uma verdade Não necessariamente Esse cabelo Pode inclusive ser Até um cabelo versátil Dependendo diante de uma audiência De uma situação Ele precisa estar com o cabelo Mais legal Não deixa Exatamente Não deixa Não contrário Ele pode ter um estilo Mais escondraído Então um corte de cabelo Ele pode ser um grande Você não precisa ser Refém da sua profissão Ou da moda E tu sabe que eu acho Muito legal Assim que hoje Existe um movimento Muito grande Mundial Não é Para as pessoas Serem únicas Não é Para elas Se assumirem Para elas não Carregarem rótulos A gorda A magra A alta A baixa A negra As pessoas hoje Se aceitam Do jeito que são E descobriram Que no momento Quando tu faz Essa descoberta De que Tu está feliz Com o que tu é Gente Não tem Daí não tem limites Não tem limites Exatamente Porque Você é feliz Com o seu visual Com o seu visual E o visagismo É uma excelente ferramenta Não é Para a gente encontrar isso E eu acho que a gente Podia fazer um convite Para as pessoas De isso Não é Porque Para elas Ousarem mais Para elas Terem coragem De mudar Eu tenho muita pena Das pessoas Que não tem coragem De fazer uma mudança Num cabelo Num corte Que às vezes carregam Aquele corte A vida inteira Ou aquela cor de cabelo E nem sempre Aquilo está em sintonia Muitas vezes Não está em sintonia Porque é muito comum Às vezes a gente Olhar para uma pessoa A pessoa Às vezes está bem vestida Está com um corte De cabelo bonito Mas não está Combinando Com a sua pessoa Com a personalidade Que não combina Com a personalidade Da pessoa Então isso é uma coisa Que é muito importante Então como tu falou Sem medo Sem medo É tão bom Se vocês soubessem O quanto é libertador Tu chegar na frente De um profissional Como esse E tu conversar E tu dizer Faz o que tu acha É a coisa mais libertadora Que tem E a gente fica Muito, muito, muito feliz Então o nosso convite Para esse Eu acho que é O nosso primeiro programa É o nosso primeiro programa Do ano Que a gente grava Não é? Para que as pessoas Se arrisquem Consultem Um visagista De preferência O meu aqui Que é maravilhoso Será muito bem Não é? Aqui o salão Tem profissionais Bárbaros Para nos atender Em todos os sentidos Em toda a área Da beleza Não é Gilson? Então consultem Se entreguem E saiam muito mais felizes Muito mais confiantes Para começar o ano Com o pé direito Esse é o nosso convite É só ligar Marcar Uma consulta Não é? A gente dá horário Essa consultoria Gilson Ela tem custo A consultoria Ainda não tem custo Não, eu estou tentando Segurar esse Sem custo Com ele Há bastante tempo Para as pessoas Conhecerem isso Já teve casos A pessoa ir Fazer a consultoria E já executar Tem outras Que precisam elaborar Outras que precisam elaborar Um pouco mais Tem casos Que a pessoa faz Uma pequena mudança Começa no corte Depois vai para a cor Ou para alguma outra coisa Então quer dizer São várias vertentes Que a gente segue Para chegar Aquele Então essa consulta Ela não tem custo Não tem custo Mas o importante Gente É que como a agenda Do Gilson É muito concorrida Que essa consulta Seja marcada Para fazer uma consulta De visagismo Também é sem compromisso Nenhum E esse é um convite Para homens e mulheres Porque os homens Também não querem Ser mais uma linha De produção Todo mundo igual Não é? Os homens Inclusive de longe Muitas vezes Para fazer esse trabalho Pois é E a gente fica feliz Com isso Muito feliz Muito obrigada Por ser meu amigo E ser o meu cabelereiro O maior prazer Você é uma honra Para mim O Gilson Colares Visaginos e beleza Fica aqui na casa Estrair filho Quase esquina com a Anitta Tem estacionamento Manobrista Segurança E o telefone Para marcar a sua hora Está aqui no GCN Então marca já Acho su dem員 Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri